Música Uma loja de celulares localizada no centro da cidade foi furtada. A polícia militar foi acionada e dois suspeitos foram presos. No local do crime, a guarnição se deparou com o proprietário do estabelecimento que relatou aos policiais que durante a noite haviam danificado a porta do estabelecimento entrando no interior e furtado aparelhos, celulares e outros objetos. A polícia, após analisar as imagens do circuito de câmeras, empreendeu diligências e na rua Tomás Batista, setor rodoviário, encontraram dois indivíduos em atitude suspeita. Um homem de 29 anos e outro de 21 anos. Com eles, estava um saco com alguns objetos. Ao serem submetidos a procedimento de busca pessoal, os policiais localizaram com eles 37 aparelhos celulares, um tablet e um carregador de celular. Sobre a origem dos produtos, eles afirmaram que haviam furtado em um estabelecimento comercial próximo a um supermercado no centro da cidade. Diante da situação, os objetos encontrados e os dois suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia civil, onde foram autuados em flagrante. Ainda de acordo com informações da polícia, o homem de 29 anos já tem passagem pela polícia por contrabando e furto. Já o homem de 21 anos possui passagens por furto e roubo. Eu entrei lá, eu roubei, porque eu sou usuário de droga, eu ia vender os trens e fumar droga. Você é usuário? Sou usuário. Qual é a droga que você usa? Crack. Você quer sair dessa vida, não, moço? Eu que eu mais queria era isso. O major Auricélio traz mais detalhes sobre o crime e a ação da polícia militar. Na madrugada dessa quarta-feira, uma loja de celulares foi furtada por alguns indivíduos. E na manhã de hoje, após analisar as imagens e ouvir a vítima, fizemos diligências e localizamos dois suspeitos com um saco na mão e os objetos. Após serem abordados pelos policiais, revistados, verificou-se que havia 37 celulares, mais tablet, mais carregador de celular também. Sobre esses objetos, eles disseram que foi furtado, de fato, um estabelecimento comercial. Então, olhada para a delegacia, autuados em flagrantes, e a vítima está, neste momento, restituída pelos seus bens após a estação da polícia militar. Essa outra, que são dois indivíduos que já têm passagem pela polícia por furto e por roubo.